Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Começam hoje os testes da plataforma e-social para todas as empresas do país. A meta é preparar o setor produtivo para o início da utilização obrigatória do sistema, que começa no ano que vem. O e-social será a nova forma unificada de prestação de informações feita pelos empregadores, como pagamento de impostos, encargos trabalhistas e contribuições previdenciárias. A expectativa é de simplificação e redução de custos para as empresas. Dúvidas e sugestões dos empregadores deverão ser encaminhadas para a equipe de suporte do e-social em portal.essocial.gov.br. O governo vai autorizar hoje a criação de 39 cursos de medicina no país. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira. Bom dia, Ney. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Olha, Carol, essa cerimônia de autorização de novos cursos de medicina está prevista para ocorrer às 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Além do presidente Michel Temer, devem participar do ato os ministros da Educação, Mendonça Filho, e da Saúde, Ricardo Barros. Serão autorizados 39 cursos de medicina em instituições privadas de ensino superior de todo o país. E essa seleção é resultado de um edital publicado em 2014. Do total de cursos, 14 vão para o estado de São Paulo, 6 para a Bahia e 4 para Minas Gerais. A TVNBR vai transmitir o evento ao vivo a partir das 3 horas da tarde. E o presidente Michel Temer cumpre uma extensa agenda durante todo o dia de hoje. O primeiro encontro ocorreu agora há pouco, às 10 horas da manhã, com o presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Ao todo, o presidente vai receber aqui no Palácio do Planalto 11 deputados federais, além do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e do governador do Tocantins, Marcelo Miranda. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Ney. Bom trabalho para você. E daqui a pouco, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, vai dar uma entrevista na sede do Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro. No encontro com os jornalistas, ele vai avaliar as ações militares na capital carioca. A coletiva está marcada para o meio-dia. Uma pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil indica a satisfação dos passageiros em relação aos aeroportos do país. Com 92% de aprovação dos passageiros, os aeroportos brasileiros atingiram o maior índice de satisfação desde 2013, ano em que a pesquisa foi feita pela primeira vez. A avaliação, divulgada nesta segunda-feira, é referente aos meses de abril, maio e junho. O resultado é reflexo dos esforços e das políticas implementadas pelo governo. No ranking geral, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, teve a maior média de toda a história das pesquisas, 4,9, numa escala que vai de 1 a 5. Em seguida, aparece em Curitiba e Brasília. O saque das contas inativas do FGTS terminou nesta segunda-feira, mas o governo prorrogou o prazo para casos especiais. Pessoas com doenças graves ou que estão presas podem retirar o benefício até 31 de dezembro de 2018. A Caixa Econômica alerta que é necessário comprovar com atestado médico e, nos casos dos detentos, apresentar certidão da vara de execução penal. Os valores não sacados dentro do prazo permanecem nas contas do FGTS e podem ser retirados nos casos previstos em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria e aposentadoria. Vamos falar agora de reforma trabalhista. Os contratos parciais vão poder ser ampliados de 25 para 30 horas semanais. Quem estiver nesse regime vai ter direito ainda a 30 dias de férias, como acontece nos contratos de trabalho integral. Christopher trabalha em regime parcial há seis meses. Para o professor de educação física, o horário flexível é melhor porque ele pode trabalhar e estudar, para se manter sempre atualizado. É uma vantagem, a gente tem mais tempo livre, tanto para poder trabalhar como personal, quanto para poder a gente se especializar, fazer cursos, até mesmo ficar em casa, curtir mais a pouco mais a família, filhos. A CLT já prevê o trabalho parcial, mas com jornada máxima de 25 horas por semana e proíbe as horas extras nesse caso. Com a reforma trabalhista, a jornada parcial poderá chegar até 30 horas semanais, sem possibilidades de horas extras. Outra opção é de 26 horas por semana, com até 6 horas extras semanais, pagas com acréscimo de 50%. Outra mudança está nas férias para quem tem trabalho parcial. Antes, o trabalhador só tinha direito a férias proporcionais de no máximo 18 dias e não podia vender os dias de descanso. Com a reforma, as férias são ampliadas para 30 dias e um terço do período pode ser pago em dinheiro. Essa modalidade de contratação pode ser melhor para o empregado quando o assunto é remuneração. Segundo dados da Relação Manual de Informações Sociais, RAIS de 2015 do Ministério do Trabalho, no regime parcial, a média da remuneração foi de R$ 24,28, enquanto que no regime integral foi de R$ 11,67. A mudança nas regras do trabalho parcial atende todas as categorias. A gente espera que seja algo para estimular a entrada no mercado de trabalho formal de vários grupos de pessoas que hoje não trabalham por não querer exercer uma jornada de 8 horas semanais, com os tempos de deslocamento para suas casas e passar tanto tempo distante de outros compromissos. Era feito de forma tão rígida que pouquíssimas empresas, pouquíssimas oportunidades de contrato em jornada especial existem no Brasil. E quando a gente olha para os nossos números de desemprego, que já são muito elevados, a gente tem hoje no Brasil 14 milhões praticamente de brasileiros desempregados, são aqueles que estão efetivamente procurando emprego, quando a gente seleciona só a população mais jovem, esse número vai chegar a quase 22, 23%. Ou seja, a gente tem todo um público que quer estar trabalhando, quer entrar no mercado de trabalho, mas não estava encontrando na legislação atual um tipo de contrato que lhe atendesse. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho